E o trem vem de Garças de Minas, sentido bambuí, descendo uma serrazinha, um tricotrol de dash. Ó, o eco que deu a buzina. Ó, deu um eco mais bonito ali. Ó, o eco que deu a buzina. 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 Ó, vem o segundo bloco ali. Ó, o eco que deu a buzina. 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 E agora vem o terceiro bloco. Outra desce. 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 Outra desce.